Oh, não, não, não Oh, 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 oh Te juro, meu, da começo a vida eu andei Até me avisaram mas eu sempre duvidei Oh, me disseram que o amor quando chega vem de surpresa Oh, agora que eu tenho, te juro, tenho a certeza Eu tô malaguei, eu que era armado em bandido agora tô tão cedo Me dominastei, já não olha nenhuma novinha em uma noite e casonei Basta tu chegar pra me dominar Mudaste tudo na minha vida Tudo na minha vida Basta tu chegar Pra me dominar Mudaste tudo na minha vida Tudo na minha vida I swear, baby girl, in this life I'm walking so far Walking so far Whatever you told me, but now I'm feeling so nice Yeah Cause you make me feel Somebody very special And I thank you, God, to set me free and a happy ride Eu tô malaguei Tô malaguei, eu que era armado em bandido agora tô pausado Estou pausado, baby Estou pausado, baby Me dominastei Já não olha nenhuma novinha em uma noite e casonei Uma noite e casonei, baby Uma noite e casonei, baby